. Recentemente, a famosa publicou uma imagem, em que aparece sentada na praia de biquíni, e levou os fãs à loucura. Clique aqui e veja. Quem também deixou um comentário na imagem foi o namorado dela, Marco Buggero, que escreveu. Gostosa. Zilu Camargo e o novo namorado, a loira provou que está por cima. Assim como Zezé de Camargo, seu ex-marido, ela está com alguém mais jovem e bonito, um novo namorado, que se CHAM e a Marco Augusto Ruggero. Os dois apareceram juntos no início em um show de Wesley Safadão, em São Paulo. Ela mostrou tudo em seu perfil no Instagram, e eles chegaram a cantar, e dançar juntos durante a apresentação do sertanejo. A loira assumiu um romance com ele durante um aniversário, ao publicar uma foto chamando ele de meu amor. Em outra foto, ela chegou a dizer, que o coração está em festa. Badalada, Zilu terminou o romance com o empresário Marco Antônio Teles há cerca de dois meses, e já fez a fila andar. De acordo com informações do jornalista Leo Dias, o ex-namorado de Zilu tinha uma amante e acabou sendo descoberto, causando assim o fim do relacionamento. Procurado pelo UOL, o novo namorado de Zilu foi curto e grosso, dizendo que não gosta de exposição. .